Fala aí pessoal, aqui é o Vaynextreme trazendo um vídeo novo pro canal, dessa vez galera, nós vamos jogar Sombras de Mordor. Eu entrei aqui, mudei ali as configurações do jogo, coloquei em resolução máxima, estamos jogando no PC, vamos jogar o modo aventura galera. Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por dois mil e quinhentos anos, os guardiões de Gondor mantiveram vigília, protegendo contra uma maça sem homens, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor venecia, o poder e a malícia de Salma cresciam no escuro. Ele então retornou ao Mordor, sem desistir do escuro, o inimigo morto pode interpor seu caminho. Beleza galera, vocês viram que o jogo está totalmente em português do Brasil, com uma dublagem bem bacana. E esse filme é inspirado no Senhor dos Anéis né, Sauron. Eu sempre gostei bastante desse personagem, o Sauron. Tem um cara da Extreme Gamer que ele era apelidado de Sauron, quando ele era moderador de um fórum aí. Tente descobrir quem é o Sauron da Extreme Gamer galera. Como assim que deve ser o nosso personagem principal. Vamos jogar com ele, com a espada partida. E eu quero... Oh! Beleza. Ele voltou no tempo, pelo que parece. Esse é um ataque perfeito... ...pra matar galinhas. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. Oh! De Rael, o grande matador de galinhas. Vem! Vamos! Mostra ao seu pai o que sabe. Vai ter que bater mais forte se quiser vencer seu pai. Vai lá, matador de galinha. Bom, isso aqui parece que é o tutorial do jogo né galera. Defenda-se filho, você tem que bloquear. Ao invés de ele estar ensinando filho, ele está ensinando a gente né. Fique alerta, D-Rael. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. Beleza. Y defende, X ataca. Ainda não é um soldado. Olha os Orcs, velho. Eu gosto muito dos anões também do Hobbit. Segure RT e pressione X para ir na execução. Vai lá então. Mostra, velho. Como você vai sentir o gosto da minha lâmina? De Rael, lembre-se do treinamento. Mata! Pegaram na camila. Tá. Matem o Thor. Vai matar meu filho não, rapaz, sou. Mata a dor. Nossa, eu apertei o X. Tá, sem querer. Eles avançam mais rápido que o meu ataque. Aguente firme, D-Rael. Vamos correr pra que lado? Isso é injusto. Quando a gente tá pegando um, não podia aparecer o outro. Eles merecem morrer lentamente, pai. Lembre-se, filho. Tem que golpear com muita força. É, velho. Vamos golpear então. Já morreu. Vou deixar o filho dele matar o cara, porque... Mata, velho. Eu preciso da minha ajuda. Nossa, pensei que tinha travado o jogo. Esses Orcs são muito mais fortes do que os que já vi. Não são Orcs. São Orcs. São muito fortes. São muito fortes. E há muitos deles. Vamos lá, senhor. Vai achar sua mão. Cuidado. Eu estou lá na mão de você, pai. Nossa, velho. Eu pensei também que fosse Orcs. São Orcs. Eu não sabia. Beleza, parece que ele tá num ambiente de lembranças, de uma dimensão paralela. Você foi banido da morte. E nem o inferno quis ele. Sombras de morto. Ele virou uma sombra, né? Será que foi ele que matou? Não. A gente não vai repetir a história do Kratos. Porque nem o Kratos matou a própria família. Vamos dar uma olhada na cutscene, galera. Será que ele vai ficar nessa dimensão, indo e voltando, indo e voltando? E tendo lembranças? Isso aqui deve ser ele querendo conquistar a mulher dele. Tá ali com uma margarida na mão. Vamos lá. Vamos correr e vamos conquistar uma... Galera! Vamos levar uma mina pra balada. Ventos em mares pra cruzar. Montanhas de encantar. Mas se lembre, meu porquê. Vamos beijar a esposa. Meu amor por... Feliz aniversário, meu amor. Talion. Nossa, que lindo. Talion, já sabia o nome do nosso personagem principal, galera. Ainda tenho alguns amigos vivos em Gondor. Você falou com o meu pai? Não. Sim, eu falei. Ah, tá. E não mudou nada. Ele continua muito teimoso. Vamos mesmo assim. Jirrael não vai vir de boa vontade. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Em breve. Eu tô cansada de me esconder aqui, Italian. Temos que nos esconder ou morreremos. Vem. O Urux. Os Urux vai matar a família dele, velho. Pelo que eu tô vendo, vai ser isso que vai acontecer. Tá. Devíamos ter partido quando tivemos a chance. Não, velho. Eu vou furtivo ali. Eu vou abrir caminho. Eu vou... Estelfios. Furtividade é meu único truco. Exatamente. Eu vou estelfios. Gente, não boda. A vida tem um vencedor que ele vai dar em um bolozinho. Beleza, galera. Ah, que morro. Delícia. Delícia? Então vai lá. Ai, que delícia. Virou um meme na internet já, né? Cadê o outro? Ó, ó o Urux aqui. Vem cá, Urux. Nossa, velho. Espadado no ouvido. Agora ferrou. Sua espada, guardião. Nossa, por doadão, hein? O que é um negro que ele viveu? Você é o Urux. Vai lá. Viva-no. Nossa, tu vai se arrepender, hein? Ele vai viver. Nossa, te magoou a mão do cara. Eu tenho certeza que ele cara vai se arrepender do que ele tá fazendo agora. Eu não canso de bater no outro, não, velho. Bicho ruim. Nossa, que tenso, velho. E o filho? Você me girar das sombras. Logo estaremos juntos, meu amor. Logo. Pra sempre. Espadada na barriga. Um sacrifício de sangue e ossos. Uma ponte para você seguir. Você emergirá das sombras. Um sacrifício de sangue e ossos. Nossa, ele tá repetindo sempre a mesma coisa. Uma ponte para você seguir. Você se emergirá das sombras. Ele foi banido da morte, velho. Ele foi banido da morte, velho. Um sacrifício de sangue e ossos. Que estranho. Eu acho que o som do jogo, o volume da música e a cinemática... Está muito alto para a voz, eu vou baixar um pouquinho quando der. É um elfo? Aquilo estava que ele era um elfo. Agora acredita em mim, guardião? O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. E agora vaga a deriva entre os mundos da luz e das trevas. Uma maldição somente no coração de Aron. Se o que diz é verdade, então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso. O mão negra de Sauron. Sauron. Se a gente puder com conta de enfrentar o Sauron, vai ser muito épico. O Sauron deve ser o boss final, né? Bom, nossa primeira missão é encontrar o Mão Negra. Sombras de Morto em Terra Média. Que início épico, meu. Muito bom, o cara ficou sem a família. Me lembrou um pouquinho Dark Souls. Isso aí me lembra muito Dark Souls. Ou não muito. Isso parece familiar. Uma bigorna. Ataques normais e não acertos inimigos que estão atrocauteados. A vida dele agora pertence a Gondor. Pai, se você entregar meu amor, irei jurar que matei o Lorde Asgol quando ele me atacou. Nós dois iremos sacrificar nossas vidas pro Gondor. Beleza, esse é o Lorde do jogo. Velho. Vê se não parece muito com Dark Souls. Muito, velho. Não é pouco não, é muito. Desbloqueei torres de forja. Desbloqueei memórias espectrais. Beleza. Novas missões estão desbloqueadas. Localização de itens colecionáveis e mapa de Miriam. Ok. Tem ali, ó. Piscando no mapa as nossas missões. O mapa deve ser gigantesco, né? Segure aí e vai em frente. Ok. Antes eu vou... Só aqui em opções, galera. Som. Eu vou abaixar um pouquinho o volume da música. E vou abaixar também os efeitos sonoros. E vou deixar... Beleza. Sim. E vou deixar o volume da... Da voz tranquilo. Segure aí, vá pra frente e pule. Onde que tu tava mais cedo? Caçando? Então, nós esqueceu um de tu em Narcos. É? Erro moleza de corrigir. Nossa, o cara fala igual o Wind. Então, nós esqueceu de tu. Nossa, velho. It suculou. Há, não Gender. Não71? Não, você não sabia filho. Boa tarde. Cabeu Agency. Eu sei quanto também não temos aqui. Deu seja muito assim... Agora o que eu prendi é bloquear, ninguém mais me acerta Um chute Fiquei venarquia, rapaz Ou não, ou o contrário Vocês irão sofrer, seu chão Urups Ih, o que eu vou fazer agora com isso? Arrancamos a alma dele? Nossa, velho Ih, chegou um urucão ali Coitado de burro Agora tem poderes especiais, rapaz Aqui agora havia anarquia Beleza, tem que fazer isso voltando até ele Me conta aí alguma coisa Agora vamos conversar um pouquinho Perca sua mente Tá, a gente precisa ir conversar, a gente vai pegar a mente do cara O que você sabe sobre a mão dele, sabe? É um demônio Feito de ar Feito de ar Fulguem mais Ah, eu tinha um escravo Jura que lutou contra ele Ah, eu vendi ele por um barril de Knoak Profeitor Kimo Nossa, estes são os capitães de Sauron Eles aparecem como sombras Porque suas identidades são desconhecidas Pressione A para continuar Beleza Ao interrogar inimigos Você pode descobrir informações importantes sobre os capitães Pressione A para revelar a identidade desse capitão Oh Você descobriu a identidade de Jimubi Nossa, agora será mais fácil caçá-lo O título dele O Feitor Oferece uma pista sobre sua função na sociedade Uruk Você também descobriu o nível de poder dele Poder número 5 Essa informação indica o grau de dificuldade de combate com ele O nível de poder também determina suas recompensas ao derrotá-lo A recompensa inclui runas para aprimorar suas armas E P, poder, para desbloquear níveis e habilidades Beleza Vamos encontrar o capitão no mapa, galera Tem ali o soquinho Muito obrigado pela informação É pra lá que devemos ir Não dá pra confiar em um orc A confiança não vem ao caso Os pensamentos dele não mentem Beleza Pelo que vemos Nós temos o poder de ler a mente Nós não Aquele elfo Porque quando nós invocamos aquele poder O elfo se apodera do jogo E a gente consegue ler as mentes do Uruk Ou orc Por assim dizer Os íconos dourados avançam na aventura Os íconos vermelhos exibem lutas pelo poder Onde os Urukos competem por status Recompensas P Para desbloquear novos itens de habilidade Os íconos brancos representam missões secundárias E itens colecionáveis Beleza Então vamos nos focar no dourado Porque pra gente terminar Esse jogo galera Vamos ver onde está o feitor Está a 791 metros de descanso O mundo não é mais o mesmo Nada faz sentido Nada foi mudado É assim que será O futuro e o passado estão interligados na escuridão Não entendo o motivo de estar aqui Não consigo me lembrar Vamos achar o feitor A mente dele pode trazer respostas Beleza Vamos achar o feitor E vamos matar aquele maldito Porque nós somos doidões Galera Opa Peraí que eu estou ouvindo um orc aqui Porque tem essas tendas Será que eu consigo subir isso aqui Tipo Ezio Do Assassin's Creed Oh Sobe mesmo velho Gostei Gostei Nossa velho Que mistura interessante Nossa Ah Só algumas paredes Beleza Tu escuta mas não vê nada Porque eu sou Furtivo O suficiente Pra você não conseguir me ver Velho Os orcos de conversão São muito estranhos Cadê ele velho Ah tá lá em cima Eu vou matar ele Dizem que se tu chega perto de um arqueiro É mais fácil matar ele Pena que eles não deixem ninguém chegar perto Já era aquele Já era aquele Sangue Morte Me viram Será Pega o escravo Ah tem ali um monte de orcs velho Nossa Tô ferrado Eles tão fazendo Eles tão dando Tão dando Spaw Eles tão dando Spaw Velho Nando é até aqui No gogó Com esses escravos Os teu também Os meu An inútil Esses dias que sou Temo que achar Um jeito De domar Esse escravo Velho Eles falam Muito engraçado O único na cima da cabeça do Uruk Mostra o nível De alerta dele Ah beleza Me viram Guardião Uruk pode procurar Toda mordor Pra poder matar Homem Então Então vai lá Me mata Velho Com a minha defesa Vocês não vão conseguir Me encostar um chute Coitado de vocês Precisamos de escravos Fortes Coitado de tudo Eu que vou te matar Vou cortar tua cabeça Velho Tô querendo aqui Deixa eu me concentrar nele E largar os pés rapados Pra lá Velho Tô quase morrendo Eu não posso cair Vou matar Vou matar Volte de estrofígia Vai morrer agora Velho Vou cortar tua cabeça Já era O Uruk Maldito Não soltou Não Tem um orque Já era Quebrei tua espada Quero ver Sauron Te ajudar Agora Relatório da batalha Esses aqui são generais Galera Quando o general morre O Sauron Substitui Esse general morto Por outro Beleza Como que eu pego isso? Peguei Peguei Vamos equipar ela agora Mortos deixam runas Que proporcionam Um bônus Para suas armas Pressione Direito Para ver suas armas Beleza Ó Vamos equipar isso Beleza Um novo poder Vozes cruéis Épica Nossa Nossa cara Esse poder Galera Já está equipado O que esse poder faz? Rapidinho Deixa eu só ver Recupera toda Concentração E vida Ao matar um capião Um capitão Ou um chefe Beleza Recupera nossa energia Toda quando a gente mata Um capitão desse Um feitor No caso Me conta aí os detalhes Seu maldito E aí escravo De boa E que ele não abre vindo ali Então você não morreu Há dez anos Suponho que não tenha vindo Para me prender Por traição Capitão Você e eu Somos só o que restou Daquela guarnição Então por que você está aqui? Procurando por um escravo Que enfrentou A mão negra do Saulo Me parece que você fugiu dele Conhece esse homem? Mas é claro Está olhando para ele Onde estão os servos Do Saulo do Escuro? Você sabe mesmo? Talvez Não é hora De guardar segredos Estou aqui Há semanas Cuidado Venham ao acampamento Dos proscritos Vamos pedir aos batedores Eu estarei lá Olha que é ele Oh Maldito É apenas mais morto Não Alguém que quer ser visto Devemos prosseguir Smeagol Eu acho que é Smeagol o nome dele Posso estar enganado Beleza galera Missão concluída 600 de XP Esse foi o nosso vídeo De sombras De Mordor Eu achei esse jogo Interessante E lindo Eu gosto de jogos assim Desse estilo Ainda mais dublado Fica muito Muito bom Mesmo Então galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Se vocês curtiram Esse jogo Se curtiram esse vídeo Deixem um gostei E Digam o que vocês acham De trazer futuramente Novos Vídeos Desse jogo Aqui pro canal Pessoal Esse vídeo Vai ficar por aqui Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Nunca pegarão